o pessoal passando aqui para deixar um recadinho rápido para vocês sobre o meu curso online já estão abertas vagas e o link das inscrições está aqui abaixo desse vídeo Oi gente eu sou Jeanne daqui do canal Jeanne Pinturas para quem não me conhece está chegando aqui no canal pela primeira vez é já convida vocês a deixar o seu joinha curtir os vídeos que estão aparecendo aqui no canal tem bastante vídeos então peço a vocês pessoal que curtem bastante o vídeo comentem compartilhe para estar me ajudando aqui no canal nós já estamos a 19 mil já chegamos né 19 mil inscrito já estamos quase chegando aos 20 mil com a ajuda de vocês com o compartilhamento comentários curtindo o vídeo nós vamos chegar assim gente é mas antes de tudo eu quero falar também um pouquinho do meu curso online que já tá aí as inscrições já já estão abertas desde o dia 24 de agosto e eu quero avisar vocês que as inscrições já tá quase encerrando então se você ainda não fez as inscrições faça logo as inscrições garanta logo a sua vaga para participar do curso de pintura em tecidos tá lá você vai aprender as técnicas básicas da pintura para iniciantes tá vamos aprender preenchimentos sombra luz né e outras coisas mais a técnica da pintura tá é gente tem vídeo toda segunda-feira aqui no canal as 10 horas da manhã então já fiquem ligados coloque seu despertador aí tá para despertar toda segunda-feira às 10 horas para você não perder os vídeos aqui do canal os vídeos são bem legais gente tem vídeo de pintura tem vídeo de costura tem dicas tem receitinha tem vídeo de sabão tem de tudo aqui no canal então peço para vocês ficarem ligadinhos aqui no canal porque o youtube não tá mandando notificações para os inscritos tá então fiquem ligado vai lá no canal procura por giane pinturas vai no google faz essa pesquisa que você vai me encontrar tá agora a gente vai fazer vou ensinar para vocês como fazer é a preparação dos pincéis para pintar atendendo a pedidos eu venho aqui mostrar para vocês como preparar eles tá primeiro aqui ó a gente vai vir aqui para a mesa então pessoal vamos lá agora na preparação dos pincéis atendendo a pedidos aqui do canal muitas seguidoras vem pedindo então eu vim trazer para vocês como preparar os pincéis vamos começar por esses aqui ó ó ó eu tenho esses aqui do de cabo amarelo da série 456 e tenho esses aqui ó e 422 os pincéis é line que eles falam o filete né é pincel filete filete da condo e tenho esse cabo vermelho esse de cabo meio meio assim cor de vinho né ó esse aqui é mais escuro um pouquinho esse é mais para puxado para o u para vinho mais ou menos e este cabo vermelho tá esse do quarto é da série 421 esse daqui gente ele é da léo e léo é um pincelzinho bem baratinho que eu comprei só para tá fazendo batidinhas e matinho eu vou começar por esses aqui ó esses todos eu utilizo eles tá eu utilizo todos esses pincéis alguns são mais utilizado e outros menos utilizados que eu mais utilizo gente para pintar pano de copa eu uso mais esse de cabo amarelo aí eu vou mostrar para vocês esses são já estão aparados esse aqui vou tirar porque esse daqui tá sem aparar eu vou já falei para que eu faço a funções dele é para fazer batidinha depois eu vou tá mostrando para vocês vamos lá tem esse pincel aqui ó que já tá parado esse aqui já tá paradinho esse aqui se eu não me engano ele é numeração quatro esse daqui é número oito ó esse é o quatro esse é o oito esse já tá bem a paradinho vou mostrar para vocês a diferença ó esse aqui tá aparado esse aqui tá sem aparar ó esse aqui nós vamos aparar daqui a pouquinho eu até comprei ele ele é bem baratinho três e vinte e cinco esse daqui tá sem aparar olha só é esse daqui ó é o mesmo desse só que esse daqui ó ele já tá parado esse daqui tá aparado e esse não tá vendo a numeração desse pincel é o número quatro vou colocar aqui para vocês visualizar então gente aí eu vou vou começar aqui ó aí eu também utilizo esse ó ele é bem chanfrado ele é aparado assim ó chanfrados você pode tá parando dessa maneira ou dessa eu prefiro assim ó prefiro a parar desse jeito e também utilizo esses também ó pra frente fazer preenchimento longo né de coisas maiores esse daqui se eu não me engano é número 14 esse daqui é o número 10 esse menorzinho esses aqui já comprei assim a paradinho ele é meio arredondado assim ó é bem bom para pintar é sacaria pano de copa esse daqui tem esses aqui também esse daqui ó já venha parado esse daqui ele é bem tá bem gasto já ele era maiorzinho pouquinho é conforme a gente vai pintando ele vai ficando gasto gasto esse é a numeração dele se eu não me engano é numeração 10 ou 12 por aí já apagou aqui mas é isso aí e eu uso também esses aqui ó esses aqui é o pincel pituá aí eu tenho esse daqui 462 número 6 e esse 462 número 2 olha esse aqui eu uso para fazer fundo nos pano de copa e fraldinha tá que ele vai dando movimento assim ó ele é bem legal para isso esse aqui não precisa parar gente já vem assim você utiliza do jeito que vem aqui ó aí tem esses pincéis de cabo vermelho que eu utilizo para fraldas tá ó esse daqui ó ele é mais esse é número 8 ó esses aqui não aparo não já uso ele do jeito que vem tá ó vou botar aqui na minha mão para vocês visualizar ó deixa eu mostrar esses dois tá tá bem gasto já esse daqui é número 8 esse daqui é número 4 esse aqui é número 4 tá vermelho aí tem esses dois esse daqui é número 0 e esse outro é número 2 também eu uso ele assim do jeito que vem não precisa parar não olha pontinha bem pequenininha já tem esses dois aqui ó esses dois aqui ó um é numeração 4 2 2 0 0 0 que esse daqui ele a pontinha dele ele é menor do que esse ó ó e esse é mais longo e esse daqui é mais curto esse mais longo é 4 2 2 número 0 e tem também o 2 0 que a pontinha é bem menor do que essa esse aqui é mais para você fazer contorno fazer cílios de bebê tá esse é mais para fazer contorno esse daqui é para fazer fios de cabelo esse aqui quase eu não estou utilizando não eu uso mais esse ó esse do 3 0 aqui o que eu mais uso é esse e agora vamos lá parar os pincéis né mostrei todos os pincéis agora vamos lá o que você vai precisar um presto barba e uma tesoura então vamos lá gente olha só esse daqui é o mesmo pincel porém o de cá tá aparado o de cá tá sem aparar esse daqui também ó o de cá tá aparado ó a distância que eles estão ó e o de cá tá sem aparar vamos começar por esse daqui ó vamos começar por esse daqui ó vou pegar o presto barba e vou desfiar ele aqui ó ele vem muito grosso bem pouquinho gente não vai acabar com seu pincel aí não viu vai estragar o pincel não vai tirando vai testando pego a tesoura ó eu a para aqui bem pouquinho ó ó pouquinho só vou cortar um pouquinho só ó cortei esse lado daí eu vou cortar esse lado aqui ó que ele fica espalhado aqui ó tá vendo ó ele fica assim espalhadinho dos dois lados aí você corta um pouquinho desse lado bem pouquinho 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 do outro tira os cantinhos não vai ficar redondo não só pra aí você vai ver se ele ficou bom tá bom pra pintar seus cantinho tá ó não vai cortar muito não que com o tempo você vai pintando ele vai diminuindo isso aqui ó só pra tirar os cabelinhos só que fica espalhado espalhado aqui ó tira bem pouquinho tira bem pouquinho não é pra ficar do tamanho desse ó não precisa porque quando você vai pintando ele vai ficar do tamanho desse com o tempo tá ó eu vou vendo se ele tá bom pra pintar vou tirando o tamanho aqui ó vou tirar só mais um pouquinho pouquinho só acho que já tá bom ó tá bem bom já pra pintar então você deixa desse tamanho assim ó ó a diferença também desse ó esse aqui tá bem grandão tá vendo olha só a diferença desse que tá sem aparar pra esse que nós acabamos de aparar agora ó vou aparar esse aqui agora pego aqui o pincel o barbeador ó ó ó e vem desgastando aqui ó bem pouquinho ó desgasto esse lado e esse lado pego aqui ó corta aqui corta pouco vai cortar muito não corta aqui do ladinho ó vem aqui e você vai passando para tirar aqueles fiapinho que fica no pincel não vai passar demais senão vai estragar olha só como tá ficando aí você pode cortar mais um pouquinho aqui ó prego lá tem que ver se vai ficar legal se o cantinho ficou legal para você pintar ó pode cortar mais um pouquinho só mais um pouquinho ó pouquinho mesmo você vai testando Pra mim já tá ótimo Tá bem bom pra pintar já Vou mostrar aqui pra vocês Qual a função desses pincéis que eu utilizo Vou pegar aqui uma tinta Olha só Eu vou falar pra vocês Qual que é a função Dos pincéis Vou começar por esses aqui Número zero O que eu mais utilizo é esse 422000 E esse daqui Número zero Cabo pelo mais longo Gente, olha Primeiro você vai umedecer o seu pincel Na água Limpa no paninho Mole aqui na tinta Deita ele E vem aqui Fazendo o contorno Com ele em pé Se eu deitar o pincel Ele vai fazer isso Se eu ficar com ele deitado Se eu fazer Com ele em pé O traço vai sair mais fino Olha Olha só Se eu for com o pincel Com o pincel em pé Consigo fazer o traço fino Se eu deitar ele vai sair largo Olha Pra vocês treinar Com o contorno O ideal é que vocês treinem no papel Tá Esse daqui é a mesma função Traço mais longo Ó Os matinhos mesmo Com ele em pé Você vai puxar E vai fazer os matinhos Com a tinta diluída Viu Ó Com esse que eu acabei de fazer Aqui ó Que a gente acabou de cortar De aparar Esse aqui é o número 4 Você vai fazer preenchimento Ó Você vai preencher Ó Tá ótimo pra pintar Você vai fazer folha Ó Mas isso gente Vocês vão pintar No tecido Aqui eu só tô dando A dica Tá Ó Vou mostrar pra que Que serve esse Esse aqui é o pincel Condo 422 Número 2 Esse não precisa parar Você vai fazer Esfumado E também pode usar Pra fazer preenchimento Como parte maior Tá Você vai preencher Assim com ele Esse daqui é a mesma função Só que porém maior Esse aqui é o número 6 Ó Um preenchimento Maior Um fundo Um esfumaçado Um chãozinho Ó Você vai fazer Um chãozinho Com ele Claro que Aqui eu tô pintando No papel Não é a mesma coisa Que no pano Esse daqui ó É o chanfrado Número 8 Da tigre Ó Eu vou molhar ele aqui Ó Eu vou fazer Flores com ele Ó Mas você pode tá utilizando ele pra outra coisa Gente O pincel É você que vai comandar ele Quando ele tiver na sua mão É você que comanda Não deixa o pincel te dominar Esse daqui que eu falei pra vocês Que eu não aparei Eu deixo ele do jeito que vem Esse aqui é da Léo e Léo Uma marca lá É Bem baratinho Que eu comprei nas casas de Nem a casa de Papelaria Nem nada Somente pra poder fazer Matinhos Batidinhas Tá ó Eu abro ele assim ó Aqui ó Abro Venho aqui na tinta Todos os pincel gente Antes de você Iniciar um trabalho Você Umideça ele na água E Seca Ó Aí eu faço Batidinha assim ó Com ele ó Tá Gente eu não tô recebendo nada Pra poder Tá mostrando Aqui os pincéis Pra vocês Eu só tô querendo mesmo Pra assar O que eu sei Tá Aí vocês vão fazer A árvore Tá Ó Que legal que fica Com esse pincel Do jeito que ele vem Tá Esse daqui eu uso mais Pra fazer preenchimento De De pano de copa Coisas maiores Mais Preenchimento mesmo Ó Como Folha Outras coisas Olha só gente Esse pincel aqui Número 4 Ó Também Dá pra você fazer Matinho com ele Tá Ele é pra preenchimento Mas eu também Utilizo ele Eu molho aqui o cantinho Cantinho aqui na tinta Ó Venho aqui ó Ó Põe ele em pé E puxo Olha Vai sair tudo fininho Olha Se você deitar ele Vai sair largo Olha Deitou ele Vai sair largo Você tem que pegar ele Em pé Olha só Como que eu pego No pincel Tá Gente Tudo isso É questão De prática Muita prática Tá Não adianta Você pegar A pintura Aí Nunca pintou Pegar o pincel A tinta Tecido Pano Tecido É claro Que é a mesma coisa De pano Né Gente E sair Querendo fazer Bonito Na primeira vez Que você pega Não Gente Tudo Leva tempo Tudo tem seu tempo Tá Aí você vai fazer Os matinhos Com ele Se você deitar Ele vai sair mais grossinho Se você levantar O pincel Com ele em pé Vai sair Bem fininho Esse daqui Também é mais largo Ele é número 8 Esse aqui também Eu consigo fazer Matinho com ele Ó Só É Fazer movimentos Com ele Em pé Tá Esse daqui É pra preenchimento Esse daqui E eu faço Também Os matinhos Com ele Ó Primeiro Você hidrata Ele na água Seca Tá Depois você Vem ó Fazendo o matinho Esses aqui Eu gosto Pra fazer Partes pequenas Tá Como boquinha Narizinho É Olhinho Esse daqui É o pincel Filete Esse daqui Ó Faço cílios Com ele Faço É Contornos E olhinho Também Esse daqui É número 0 Ó Esse pincel Aqui Número 0 Vou mostrar Também Pra vocês Como que eu faço Ó Ó Você vai fazer Assim Ó Olhinho Que ele é bem Pequenininho Aí você vai Fazer a bolinha Do olhinho Com ele Esse daqui Ó É o número É o número 2 É o número 3 Ó Esse daqui Também Eu uso Pra preencher Parte menores Tá E você Também Gente Pode pegar Esse daqui Ó Do cabo Amarelo Se você Não tiver Do cabo Vermelho Pode utilizar Esses aqui Também Ó Tá Esse também É número 4 Tá Aí tem Esse Eu acho Que eu já Falei Não sei se Eu já Mostrei Ó Tem esses Dois Que eu já Comprei Assim Ó Ele é Meio Arredondado Ó Esse aqui É 14 Parece Se eu não Me engano 14 E esse daqui Acho que é Número 10 Ou 12 É porque Já acabou A numeração Aí fica Difícil Pra mim Falar Pra vocês Mas é Essa Daí Mesmo Tá Ah Gente Deixa eu Mostrar aqui Pra vocês Esse daqui É número 8 Ó Esse daqui Também dá Pra você Fazer Essas Árvorezinhas Essas Batidinhas Aqui Ó Só ir fazendo Assim Pra lá e Pra cá Pra lá e Pra cá Ó Tá vendo Ficou Diferente Um pouquinho Mas ele Dá também Pra fazer Esses Batidinhas Aqui Ó Eu tô Fazendo Aqui Só Colocar O pincel Em pé Você Também Vai Conseguir O Mesmo Efeito Tá Ó Pra lá e Pra cá Assim Ó Como se Tivesse Dançando Assim Ó Pulando Com o Pincel Tá Pra fazer Esse Efeito Tá Depois Com o tempo Eu vou Fazer Mais Vídeo Vou Mostrando Pra Vocês Certo Pessoal Entenderam Aí Então Pessoal Espero Que vocês Tenham Gostado Do nosso Vídeo De Hoje Se Vocês Não Entenderam Se Ficou Alguma Parte Que Eu Não Falei Direito É Pode Comentar Aqui No Comentário Nos Comentários Pode Deixar Sugestões De Vídeo Aqui Pro Nosso Canal E Espero Que Vocês É Usufruem Bastante Desse Vídeo Né Que Seja De Muito Aprendizado Pra Vocês Fiquem Todos Com Deus Um Grande Beijo Tchau Até O Próximo Vídeo Vídeo